Depois da chuva e a ventania, teve uma calha que acabou sendo arrancada da residência. Cadê? Pode mostrar a imagem. Olha onde foi para a calha, gente. Exatamente. Foi arrancada da residência na rua Sidney Luiz Brajão, no bairro Astúrias. E ela ficou presa na fiação do poste. Olha que perigo, gente. Uma calha dessa, presa na fiação. Por sorte, ficou para esse lado aqui. Não está pegando a parte superior dos fios, mas está muito próximo. Isso é para dar um curto, incendiar. Então foi a reclamação do Vladimir, que mandou para nós, falando Olha onde foi para a calha, ligando para a CPFL para ter retirado essa calha. Foi mandada pelo nosso WhatsApp. Olha que perigo, gente. A ventania foi muito forte mesmo. Teve estragos aqui, teve estragos em outros lugares também. Vento muito forte, trazendo prejuízo para a cidade de Piracicaba. Tem resposta da CPFL. Ela diz que a CPFL Paulista informa que enviará uma equipe técnica para inspecionar a rede elétrica na rua Sidney Luiz Brajão, em Piracicaba. Caso seja identificado algum objeto que coloque em risco a população e o sistema elétrico, a distribuidora fará os devidos reparos o mais rápido possível. Então aqui é a resposta da CPFL Paulista. Ótimo. Quanto antes, né, tirando essa calha para não causar problemas maiores aqui para a nossa cidade. Tchau, tchau, tchau.